Olá! Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos estudar os efeitos de sentido em imagens nos textos jornalísticos. É verdade que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas, no jornalismo, as imagens servem não apenas como ilustração do texto verbal, reforçando o conteúdo de uma notícia ou reportagem. Fotos coloridas em preto e branco, espontâneas ou produzidas, uma imagem bem escolhida transmite ao leitor mais do que uma informação, transmite sensações. Vamos analisar alguns exemplos e entender alguns destes efeitos. Essa primeira imagem ilustra uma notícia sobre coalas resgatados de um incêndio na Austrália. O texto afirmava que quatro coalas adultos e um filhote já estavam recuperados dos ferimentos e seriam levados de volta à natureza, para um parque nacional, cuja vegetação também havia sido recuperada após o incêndio. No final da notícia, podemos ler. A previsão é que outros coalas que estão sob tratamento no zoológico também retornem para a natureza em breve. Agora, vamos observar atentamente a imagem. A imagem sugere movimento? Não. Ela é estática, correto? O que se vê nitidamente na imagem? Vemos apenas o coala. Há algum detalhe que chame a atenção no animal? Aparentemente, está no colo de alguém. Você percebeu? Isso sugere o quê? Sugere a ideia de resgate. Veja agora como o fundo desfocado tem a predominância da cor verde. Mesmo que essa fotografia não tenha sido feita no local e na situação que foram relatadas na notícia, foi uma forma de criar a sensação de que o coala voltará à natureza. Tem-se a ideia de que ele está a salvo do incêndio, protegido pelo médico veterinário a quem se agarra. Viu como essa imagem tem tudo a ver com a notícia e com a frase final que lemos? Legal, não é mesmo? A segunda imagem remete aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Kuwait, país no Oriente Médio, havia sido punido pelo Comitê Olímpico Internacional. Assim, seus atletas não poderiam disputar a Olimpíada defendendo a bandeira e as cores do país. Ferraí de Aldeane ganhou a medalha de ouro em uma prova de tiro e tornou-se o primeiro esportista a conseguir uma medalha de ouro sem representar nenhum país. Entrevistado após a conquista, ele declarou. Esta medalha é para meu país, para as pessoas que não querem que participemos da Olimpíada. Estou mostrando a elas que estamos aqui e que temos uma medalha. Agora, note como o atleta exibe orgulhoso o prêmio de sua conquista, a medalha de ouro. Nas cerimônias, medalhistas se apresentam com um agasalho com nome e cores de seus países. Na imagem, captada de forma espontânea, Ferraí de está em destaque com um agasalho todo preto para caracterizar que não defende as cores do Kuwait. As cores da fotografia são importantes para destacar o amarelo da medalha de ouro e seu agasalho, que não remete a país algum. O fundo, embora desfocado, permite identificarmos os anéis olímpicos, contextualizando o momento da vitória do atleta. A imagem parece confirmar o que o atleta à medalha de ouro afirmou. Você entendeu como a imagem transmite mais do que uma informação? Agora, nós vamos a uma sequência de imagens extraídas de uma reportagem feita na Amazônia sobre a guerra invisível, travada entre quem vive na região, sobrevive de recursos naturais e luta pela preservação da floresta, e quem quer destruí-la, seja para usar as áreas para agricultura ou pecuária, seja para extração de madeira e outros recursos. Nessa primeira imagem, em cores bem vivas, observamos essa guerra. Veja o contraste. de um lado e ao fundo, a floresta, densa e preservada, e do outro lado, a pastagem da fazenda, com alguns traços da floresta, mostrando o avanço humano sobre a natureza. Veja agora a foto tirada ao nascer do sol, que mostra uma névoa formada pelo vapor de água e sugere que a floresta respira, mesmo com uma estrada cortando seu espaço. Essa imagem reforça a ideia de resistência da natureza diante da violência imposta pelo homem. E agora observe essa imagem. As cores, que antes eram verdes e vibrantes representando as matas, deram lugar a tons escuros, sobretudo cinza. Assim, o fotógrafo quer criar sensações negativas quanto à vida e à natureza, com o intuito de sensibilizar o leitor. Desmatamento e incêndio representados por árvores, poucas e sem a vegetação verde densa característica da floresta, mas secas e queimadas simbolizam a perda de vidas numa guerra. Esta foto agora é bastante impactante. No contexto da reportagem citada, ela lhe causa alguma sensação? Também com o predomínio de cores escuras, ela foi produzida pelo fotógrafo para causar impacto. E mostra uma seringueira, um dos maiores símbolos da floresta amazônica, com os sulcos característicos feitos pelos seringueiros, por onde escorre a seiva extraída e vai dar origem à borracha. O que mais chama sua atenção? Ela parece estar chorando, pois é alvo da cobiça de exploradores. A árvore parece estar sendo consolada e protegida por uma mão humana, uma mão negra e calejada, que simboliza o seringueiro, que vive da extração da borracha, mas protege a natureza, pois dela depende de sua sobrevivência. Profunda imagem, não é? Viu quantas sensações e informações se depreendem de uma boa imagem jornalística? Agora, vamos sair da reportagem e vamos para outro exemplo. Esta última imagem, tirada espontaneamente, sugere movimento e nos conta uma história. O jovem salva um cachorro de uma enchente. O jovem tem um olhar determinado a colocar o cachorro e a si próprio em segurança. Que sentimentos esta foto transmite? Amor? Solidariedade? Compaixão? Certamente, ela despertou sentimentos bons em você, de esperança na humanidade, mesmo tendo sido registrada em um contexto de desastre. Então, vamos resumir a aula de hoje. As imagens usadas nos textos jornalísticos têm um papel muito importante na compreensão das notícias e reportagens. O olhar atento e sensível do fotógrafo se vale de imagens que registram movimento e estaticidade, cores e enfoques, e elas são usadas para despertar no leitor, complementos visuais dos textos verbais, sentimentos diversos e até mesmo contar uma história. Boas matérias jornalísticas utilizam imagens escolhidas intencionalmente. Analise-as quando estiver lendo jornais e revistas, sejam elas impressas ou eletrônicas. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!